Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Hoje nós vamos conversar sobre cristianismo puro e simples. Olá, Tolkien Talkers! Eu sou a Gabi do canal Falei Com Amor e essa é a nossa playlist mensal T.T. Lewis com obras do nosso querido Jack. E hoje trago uma resenha completíssima de um livro muito esperado por vocês. Cristianismo puro e simples. Isso porque quando você pergunta a alguém se essa pessoa já leu alguma obra de C.S. Lewis, quando essa pessoa não diz que leu Nárnia ou Carta de um Diabo a São Aprendiz, Cristianismo puro e simples está lá. É um dos grandes clássicos do autor e um livro muito aclamado. E é exatamente por isso que começa o vídeo falando para você já deixar seu like, porque valerá a pena. E além disso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as nossas novidades e bora lá conversar desse clássico impecável. O livro foi publicado em quatro anos diferentes, 1942, 43, 44 e 1952. Isso porque o conteúdo do livro, na verdade, são palestras que C.S. Lewis fez na rádio BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, procuravam uma voz que fosse um acalento para a alma dos soldados que participavam da guerra e encontraram em Lewis essas palavras que poderiam abraçar as pessoas que estavam passando por momentos de aflição. A publicação do livro tem quatro anos diferentes por causa da estrutura, que é dividida em quatro livros. Cada um foi publicado posteriormente com a transcrição do que havia sido transmitido via rádio e C.S. Lewis diz também na introdução de que ele colocou alguns anexos nesse livro para completar o que ele precisava falar rapidamente na rádio. Então, aqui, ele deixou o conteúdo mais completo, mas sem alterar a mensagem principal. Confesso que, pelo contexto do livro, eu esperava palavras mais densas e um contexto geral que fosse mais pesado em si. Mas não, o que encontrei aqui foram palavras de extremo conforto falando sobre o objetivo central do cristianismo, que, como eu disse no começo do vídeo, é nos tornarmos pequenos cristos. Mas nós vamos falar sobre isso agora, conversando sobre o conteúdo do livro. Apesar de ser um livro gostoso de ler, não confunda isso com simplicidade de escrita, porque aqui nós vemos um livro denso em questão de argumentos. São poucos os livros de Lewis que eu li que tinham um começo, meio e fim de forma óbvia. Aqui, ele também monta diversos argumentos em que você vai subindo nessa linha de pensamento até chegar no objetivo principal. Como o cristianismo pura e simples é dividido em quatro livros, nós temos quatro temas principais, mas que giram em torno do cristianismo puro e simples. No começo, Lewis já diz, esse livro não tem o objetivo de converter alguém ao cristianismo, nem debater sobre assuntos polêmicos, mas sim ir na raiz do que é o cristianismo verdadeiro. Inclusive, uma analogia muito legal que ele faz logo no começo do livro é que esse cristianismo puro e simples é como se fosse um saguão, em que todos nós estamos. E conforme nós vamos amadurecendo em nossa fé, entrando em diversas religiões, é como se esse saguão tivesse diversas portas, mas que todos nós precisamos passar por essa entrada principal para nos dirigirmos às outras portas. E ele defende, não há uma porta correta, mas há sim esse saguão que é incomum, que todos nós que somos cristãos devemos ter. Nós já conversamos aqui no Tolkien Talk em uma live super especial da sequência correta de ler C.S. Lewis. Afinal, não temos uma sequência correta. Porém, quando estamos falando de cristianismo puro e simples, é legal que você já tenha lido A Abolição do Homem. Isso porque o primeiro livro, que seria como a primeira divisão de cristianismo puro e simples, fala sobre a lei moral, chamada de Tal, em Abolição do Homem. Inclusive, C.S. Lewis fala sobre a abolição do homem aqui em Cristianismo Puro e Simples. Então, essa primeira parte do livro é dedicada a falar sobre a lei moral, que é uma lei que rege todos nós, pelo que é certo e o que é errado. Porque se nós não tivéssemos esse tal, essa lei natural, que nos diz o que é certo e o que é errado, isso seria variável dependendo da cultura. Isso porque se não temos um padrão de julgamento, um padrão do que é correto ou não, o que é correto para mim pode ser incorreto para você. E ele diz tudo isso sobre lei moral porque o cristianismo te diz o que é certo e é errado e te oferece perdão quando você erra. Mas você só entende que você errou quando você segue um princípio de lei moral, quando você entende que precisa melhorar. E aí sim, começamos a falar a mesma língua que o cristianismo. Lewis continua abordando sobre essa existência da lei moral e da nossa necessidade de seguirmos algumas virtudes no livro 2. Este livro é totalmente dedicado às virtudes cardeais, que são as norteadoras em comum com pessoas que são cristãs ou não, e as virtudes teologais, que são exclusivas dos cristãos. Diversas vezes durante o livro, o C.S. Lewis fala, se isso não faz sentido para você, deixe o livro de lado a partir de agora. Isso porque ele constrói a linha de pensamento ao longo do livro, começando explicando por que existe uma lei moral, por que nós devemos seguir essa lei, e por que nossa esperança deve estar firmada em Cristo, além de nos parecermos com Ele. Só que, se você não acredita no princípio dessa base, não é porque você continuar a leitura do livro, visto que ele constrói essa linha de raciocínio. O terceiro livro de Cristianismo Puro e Simples aborda temas extremamente importantes no cristianismo, como sexualidade, casamento, perdão, caridade e fé. O conteúdo que leu Strass durante este capítulo, essa parte do livro, é extremamente rico, e eu não conseguiria resumir aqui de uma forma rápida, mas eu percebi que algo que guia todos esses capítulos em comum é se Deus nos criou, ninguém melhor do que Ele para nos ensinar a usar e usufruir de todas as coisas boas da vida, como o perdão, como a sexualidade, como o casamento e também a nossa fé. Ele aborda que Deus construiu uma máquina, logo, Ele sabe nos ensinar a como usá-la. A última parte do livro, sem dúvidas a minha parte favorita, Céssio Deus aborda sobre a trindade e também sobre sermos pequenos cristos. Em relação à trindade, ele diz para imaginarmos a trindade como um desenho tridimensional. Com uma dimensão, nós conseguimos construir uma linha reta. Com duas dimensões, nós fazemos um quadrado. Com três dimensões, nós construímos um cubo. E somente quando nós entendemos a natureza tridimensional, tripessoal de Deus, é que entendemos que Ele é a origem, o meio e o fim. E o exemplo que Ele dá é a orarmos. Nós oramos procurando o objetivo que é Cristo, só que precisamos entender que Ele também é o nosso motivador, além de ser o ser a qual oramos. E nas últimas páginas do livro, Ele defende muito dois conceitos, o de Bios e o de Zoe. Esses dois conceitos são sobre criatura e sobre filhos. Quando eu, um ser humano, crio uma estátua, ela foi criação minha, mas ela não é filho meu, não foi gerada por mim. Uma vez que ela tivesse sido gerada, ela seria idêntica a mim. Mas não, ela é apenas uma criatura. E o que Ele defende é que nós somos criaturas de Deus, mas no momento em que aceitamos a Cristo, e somente nesse momento, quando nos tornamos pequenos cristos, é que nos tornamos filhos de Deus, idênticos a Ele. E esse desejo é o desejo de Deus, nos fazermos idênticos a Ele, para sermos filhos verdadeiros e termos o revestimento de Cristo. Eu tentei abordar os principais pontos de cristianismo pura e simples, mas tenho certeza que nada revela a complexidade e riqueza que esse livro traz. Por isso, somente eu vou ser lendo para ter essa experiência. Cristo veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que Ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Quero que você me conte se você já leu o cristianismo pura e simples, e se não, se essa resenha te deu vontade de ler. Comente aqui para eu saber e também para ajudar a subir a relevância do canal. Outra coisa que percebi no livro, são várias referências ao Novo Testamento, tanto Evangelhos quanto Cartas Paulinas. Apesar de não citar as referências, nós que conhecemos o Evangelho, vemos claramente a linha de pensamento de Céss Lewis. Nota mil para esse livro aqui, e não é à toa que é um dos mais conhecidos de Céss Lewis. Realmente, o conteúdo é excelente. Não indico ele como primeira leitura do autor pela complexidade e linha de raciocínio. Quando você lê obras mais simples antes, se torna mais gostoso de ler cristianismo pura e simples, por isso eu digo, eu li o livro no momento certo. E com certeza eu recomendo para você. Então já coloca no seu carrinho, mas você sabe que não é por qualquer link. É pelo link de associados aqui do Tolkien Talk, para você ajudar o canal. E outras formas de ajudar o TT estão aqui na legenda, não deixe de conferir. E eu também te convido a conhecer o meu canal, Falei Com Amor. O link está aqui na descrição, para você visitar, se inscrever no canal, porque também tem podcast, tem Instagram, tem canal no YouTube, bem completinho, e eu espero vocês por lá. Temos um encontro marcado na nossa próxima resenha, aqui no TT Lewis. E eu espero vocês. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. E aí E aí E aí E aí E aí